Música Preservar o meio ambiente e garantir os direitos do cidadão são duas das atribuições do MPF. No Vale do Rio Cearamirim, no Rio Grande do Norte, a falta de manutenção das comportas tem prejudicado a qualidade da água e causado inundações e prejuízos também à agricultura. Principal fonte de renda dos moradores. Música Centenas de famílias sobrevivem da agricultura no Vale do Rio Cearamirim, no Rio Grande do Norte. Aos 75 anos, Seu Zé de Quias é aposentado e há mais de uma década trabalha plantando banana, feijão e outros alimentos nessas terras. Nosso vale era salgado antes da construção das comportas. Porém, as comportas construídas há mais de 60 anos atrás, que ficam em estilas, elas vieram interceptar que a água salgada entrasse no Vale doce. Dali da ponte, das comportas para baixo, para a Barra do Rio, a água é salgada. Para cá ela não penetra porque as comportas funcionam interceptando que a água salgada passe para esse Vale doce. Uma vistoria do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente apontou falhas nas comportas abaixo da ponte da BR-101 Norte, na comunidade de Estivas, município de Extremos, vizinho à capital Potiguar. As comportas deveriam se abrir na maré baixa, impedindo inundações e fechar na maré alta, evitando que a água salgada do mar avance sobre o rio. Segundo o IDEMA, nas estruturas oxidadas e deterioradas, há grande presença de plantas aquáticas que atrapalham o fluxo da água. O mau funcionamento dessas comportas aqui no rio Ceramirim prejudica a qualidade da água para o consumo humano e pode estar causando inundações e prejuízos à agricultura na região. Com o objetivo de recuperar os danos ambientais produzidos pela má conservação e funcionamento dessas comportas, o Ministério Público Federal obteve uma decisão judicial, determinando que o Departamento Nacional de Obras Contra a Seca, o DENOX, assuma provisoriamente a responsabilidade pela manutenção do equipamento instalado ainda na década de 60. Quando o DENOX recebeu essa incumbência de administrar, embora seja provisoriamente, essas comportas, nós da administração tivemos a oportunidade de ter uma conversa com a prefeita de Estremóis, a prefeita Jussara, onde ela de pronto nos ajudou e contratou uma pessoa para que se fosse, como as comportas não estão incorporadas ao patrimônio do DENOX, então a prefeita conseguiu uma pessoa contratada pela prefeitura para que se fizesse essa administração de outurnamento. Ainda segundo o coordenador estadual do DENOX, a prefeitura de Estremóis cedeu um funcionário que deverá acompanhar o funcionamento das comportas. É muito importante que tenha essa pessoa fazendo essa manutenção e administração da comporta, pois com a água doce e a quantidade de matéria orgânica que tem no leito do rio Ceramirim, favorece a produção vegetal de plantas aquáticas e essas plantas aquáticas, como são plantas de um ciclo muito curto, elas acabam se acumulando nas grades das comportas, fazendo com que cause obstruções e atrapalhe o seu funcionamento. Então é necessário que tenha uma pessoa fazendo essa administração e assim está sendo feito. Pela decisão judicial, essa responsabilidade caberá ao departamento, pelo menos até o trânsito em julgado, da ação civil pública movida pelo MPF contra o DENOX e a União.